Você já parou pra pensar que quem compra seu produto não é necessariamente quem vai usar? Vou te dar alguns exemplos aqui simples. Quando você compra uma fralda de criança, obviamente, pelo menos é o que eu acho, não é pra você usar. Quando você vai comprar uma máquina de lavar, não significa necessariamente que é você que vai lavar suas roupas. Pode ser sua diarista, pode ser alguém da sua família. Agora pense o seguinte, o que isso influencia no seu negócio? Você só vai ter essa resposta vendo esse vídeo até o final, mas antes disso você precisa se inscrever no canal e curtir esse vídeo pra ajudar o Dani. A grande pergunta é, por que importa diferenciar quem compra de quem consome seus produtos? A resposta é muito simples, porque as necessidades de cada um são diferentes. Não adianta você querer vender uma fralda de bebê pra um adulto que vá usar. Você vai se confundir na comunicação e vai desenvolver um produto completamente diferente das necessidades de cada um. O que um valoriza não é a mesma coisa que o outro valoriza. E cada um faz parte de uma etapa do processo de decisão. Na grande maioria dos produtos, é a mesma pessoa que compra da mesma pessoa que usa. Mas se o seu negócio tiver essa diferenciação, você precisa olhar com muita calma, entender com muita calma, muito cuidado quem são esses dois consumidores, essas duas pessoas. E em que momento cada um entra mais no processo de decisão de compra. E no pós-compra também. Uma marca de fralda infantil, por exemplo, trabalha muito bem seu argumento de venda focado nos pais. Porque são eles que têm dinheiro e, obviamente, são eles que compram. Mas a identidade visual de cada uma das marcas, elas focam muito mais no bebê. Focam muito mais nas crianças. Um outro exemplo. Uma marca de doce infantil também. Ela trabalha a embalagem do produto, muito mais desenvolvida, pensando nos pais. Mas quando ela se posiciona no supermercado, por exemplo, ela se posiciona abaixo, ali nas prateleiras de baixo. Porque é ali que está o alcance das crianças. Você viu que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença? Se essa marca de doce infantil colocasse os doces lá pra cima, não ia chamar a atenção da criança. E provavelmente ela teria muito, muito menos vendas do que ela tem atualmente. Ou provavelmente ela está perdendo vendas por não fazer isso. Então você tem que olhar com muita calma e entender quem são as pessoas que se envolvem no processo de compras. Pra entender como trabalhar cada um delas pro seu produto. Seja ele um consultório, seja ele um escritório de advocacia. Enfim, qualquer empresa. Se você estiver vendendo bala de trufa ali na frente das empresas, as pessoas que estão comprando. Isso é pra ela ou isso é pra outra, pra dar de presente pra alguém? Você falou pra dar de presente? Por que você não faz uma embalagenzinha um pouco mais bonitinha? Você pode até cobrar um pouco mais por isso. Enfim, dedica muito tempo pra entender e se conectar com cada uma dessas pessoas da melhor forma possível. Em todos os pontos de contato. Quer compartilhar comigo o caso do seu negócio? Dá um joinha no vídeo e deixa aqui nos comentários pra gente interagir. Tchau. Tchau. Tchau.